Cuidados, saúde, bem-estar, alimentação, é aqui no Urbana Fitness, com Jeice Ribeiro. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui mais um sábado no mês especial dedicado a nós. E como não poderia faltar, a minha convidada do dia de hoje é uma mulher, uma mulher de garra, que vai mostrar a todas nós que nós somos capazes. Ela vai contar a sua história, todo o seu percurso, desde quando começou, até onde chegou, o que teve de fazer, o que não teve de fazer. Toda a sua aventura ela vai contar até chegar aonde está. E para isso não poderia ser esta campeã que recebeu o título há tão pouco tempo, certo? Há tão pouco tempo de campeã mundial de pesos pesados, estou certa? Super pesada. Super pesados, ainda mais, né? Ela depois vai explicar como funciona esse super pesado em Jiu-Jitsu brasileiro. Então, é a nossa Luzimeira. E Luzimeira, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Já andei atrás dela há algum tempo até conseguir arrastar essa mulher para aqui. Muito obrigada, meu bem. E espero que esta tua aventura, ou melhor, esta tua dedicação e entrega, seja um caminho seguido e reflexo para muitas outras mulheres seguirem e puderem ter-te como, como é que eu vou dizer, inspiração para lutar e atingir qualquer que for o sonho e objetivo dela. Muito obrigada. Nós, Rádio Urbana, agradecemos imenso tu teres vindo cá parar e poder contar e partilhar conosco a tua história e para toda Angola, né? Não só Angola e mundo, porque este programa procura abrir fronteiras para outros caminhos. Eu vou passar a palavra para ti, tu vais te apresentar e vais contar. Vamos aqui debater de forma tranquila, sem estresse nenhum, tudo o que e quem é a Luzimeira. A palavra é toda a tua, meu bem. Está à vontade? Relaxa aqui. Eu estou relaxando. A tua câmera é esta aqui, exatamente. Bora lá. Boa tarde, boa tarde do mundo, boa tarde do Angola. Sou Luzimeira Garcia, tenho 33 anos. E vai lá, é uma novinha. Novinha, não. Nem eu, a mulher novinha. Mais ou menos. Bora lá. Bem, falar de mim é um bocadinho complicado. Complicado por quê, meu bem? É assim, eu sou Luzimeira Garcia, tenho 33 anos de idade. Comecei a fazer Jiu-Jitsu aos 23 anos, tem 10 anos. Sim, vai fazer agora 11 anos, em maio. E é impressionante que eu comecei a fazer Jiu-Jitsu porque queria emagrecer. É sério? É. Fui à academia em 2010. E pedi ajuda a uns amigos, os meus amigos me ajudaram. Na verdade, inicialmente não era Jiu-Jitsu, era Muay Thai. Kickboxing, boxing, boxing. Comecei, acho que fui duas aulas. Mas a seguir, havia um amigo meu que viu-me lá e disse, Estou voltando a fazer kickboxing ou boxing. Por que é que não faz Jiu-Jitsu? E eu toda pesada. Naquela altura, acho que tinha 120 quilos. Uau. E ele disse, ah, por que é que não faz Jiu-Jitsu? Eu disse, mas eu não tenho kimono. Eu vou te ajudar a escolher o teu kimono. Comprar. Uau. Ok, está bem, então. Olha, fui para casa, dia seguinte já não voltei no kickboxing. Foste mentalmente comprada. Comprada. Cheguei a casa, comecei a pesquisar. Ele mandou-me o link, comprei o meu kimono, o meu kimono da Fuji, todo rosa, assim, todo girly. Sempre procurei, uma coisa aqui, eu sempre procurei ter as unhas pintadas. Unhas pintadas, curtas. E por que é disso? Porque querias sempre parecer aquela mulher, assim. É assim, eu sou grande, mas eu não sou uma mulher super masculina, não sou. Ok. Eu tenho o meu lado feminino, eu uso salto, uso vestido. Eu procuro sempre estar bem. Procuras porem evidência o teu lado feminino, né? Sim, eu sou mulher, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. Então, sempre pintei as minhas unhas, elas curtas, mas sempre pintadas. Sempre fiz, sempre tratei de mim. Boa, 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 boa. E sempre procurei ter kimonos muito girly, muito branco com rosa, branco com lilás, todo rosa. Sempre assim, nunca kimono preto só, não. Sempre tem que ter uma mochila, minha mochila tem que ser toda rosa. Assim, coisinhas assim. Meu tênis de subiopo tem que ser rosa, com preto. Sempre, 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 sempre no detalhe. Sempre, sempre. Isso é muito bom, porque a tendência de quem faz esses desportos, assim, meio que a sociedade diz masculinos, né? Virados para os homens. A tendência é a mulher, desde a sua postura, começa pela postura, que passa a assumir, começa a ser um bocadinho virada para o lado masculino, né? Exatamente. Tentaste quebrar todo esse tabu, não é? De certa forma, sim, é o tabu que eu consegui quebrar. E achas que muita gente que olha para ti, ou muitas das mulheres que estão nesse desporto, no jiu-jitsu, nesse caso, seguem aquilo que tu também fazes ou estão um pouco se marimbando para isso? É assim, aquilo eu até não olho muito para isto, para elas, eu não presto muita atenção. Mas lá fora, as meninas são assim. Estão assim? São, são. Ok. Mas a maioria cuida-se. Tem as unhas pintadas, curta as unhas pintadas, fazem cabelo, fazem depilação, fazem as unhas sérias. São bem cuidadas. Se calhar é por causa de conviver muito com elas, que se calhar não deixei esse lado feminino morrer. Mas eu acho que não morreria também. Sempre gostei muito de tênis, isso é uma coisa até desde o dia de março, desde o ensino médio. Quando fui para fora, piorou. Sempre fiz coleção de tênis. Sempre foi, olha, que saiu o tênis X, eu quero esse tênis. Então não posso visitar a tua casa. Não. Porque eu sou tradíssima de tênis, então não posso visitar a tua casa. Opa, Luzi, diz-me uma coisa, tu dizes que começaste aos 23 anos, certo? Estás há 10 anos. Sim. Não é muito pouco tempo, talvez, de carreira? Pensa, 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 pensa o percurso todo. Na verdade, sim e não. Por quê? No Júri, isso tem uma coisa. Os atletas de competição têm uma forma diferente de serem graduados aos atletas que ajudam os outros atletas a serem campeões. No caso, os atletas de academia, que não têm o foco de competir, é só o lifestyle. Então, eu acho que a faixa que eu mais demorei foi a faixa branca mesmo, só. Da branca eu fiquei três anos. Da branca para azul, três anos. Da azul para roxa, dois anos. Da roxa, da roxa para marrom, pulei antes do período. Por quê? Normalmente são dois a três anos para a transição de faixas. Sim, dois a três anos, dependendo dos feitos que já fizeste nessa faixa. Só que eu atingi o que era o meu objetivo, ser campeã mundial na faixa marrom, com menos de um ano de faixa roxa. Então, o período, como era muito pequeno, o meu mestre já me queria graduar. Só que ele não falou comigo, mas ele mandou um e-mail à federação IBJJ, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, e perguntou se já podia me graduar, que eu já tinha ganho o mundial. E disseram-lhe que se ele me graduasse, ia ter que aguardar para voltar a competir, seja lá qual o campeonato fosse. Sim, então o que ele fez? Esperou, fiz um ano e seis meses, ele deu-me a marrom. É assim. Tem essa condicionante. Tem, tem essa condicionante. Ou graduam-te e não competes, ou tu ficas à espera para poder graduar. E nesta condicionante, tu consegues competir ainda nessa faixa, mas... Já com outros leves, né? Já mais adaptada para uma outra categoria. Sim, sim, mas já estás preparada para a faixa seguir, mas mesmo assim, ainda estás lá. Só por causa desta condicionante, porque na sua maioria daquelas pessoas... Antigamente, hoje já não digo. Antigamente, quando tu deixavas de competir, eras graduado antes do período, ficavas um período sem competir. Eles davam-te um período, porque não estás no período certo da faixa. Então, como o teu mestre, o teu professor, não informou a eles, então eles se põem naquela... Eu já conheço alguém que ficou um ano sem competir por causa do período. Tu ficas com ansiedade ao mesmo tempo, ok? Ali é que morrermas. Exatamente. De querer voltar a competir, não podes. Então, eu fiquei depois na marrom para a preta. Eu recebi a marrom em 2009. Dia 7 de dezembro. No meu dia de ano. Olha lá. Uau. Eu estava à espera que terminasse esse teu sete. Para ver se eu fosse no meu mês. E olha lá. E o dia de dezembro. Uau. Eu voltei da vez em 2019, do mesmo mês. No dia 19. Foi uma graduação de Mundo Choro. Porque foi despedida também. Ah, foi despedida e vinhas para Angola. Já vinha para Angola. Então, tu sempre viveste fora e competiste fora, certo? Sempre. Então, estás cá recentemente. Coisa de três anos. Já, faço quatro já. Quatro anos. Quatro anos. Não, já tenho quatro anos. Eu voltei em 2019. Voltei. Comecei a trabalhar. Mudou um bocadinho a rotina, né? Depois eu já trabalhar em 2022. Decido ir competir. Competir. Mas treinavas aqui. Comecei a treinar. Treino. Eu sou da GF Team. Mas eu treino na Kinks. Treino com Edson Veloso. Na Kinks. Isto é no... Em Talatona. No Zodabar. Sim, é onde eu treino. Nesse período. O que aconteceu? Eu começo a treinar. E digo, não. Eu vou começar a treinar para competir. Mas é muito pouco tempo. Não sei o quê. Quer dizer assim. Não, eu vou. Eu vou. Isto em que ano? Em 2022. Comecei a acelerar os meus treinos. Vai. Tirei o visto. Aviso a minha família. Eu digo, pá. Estão a organizar. Eu quero bazar. Pego as minhas coisas e tal. E há. Marco as minhas férias. Mais o período de competição que o Estado dá. Por lei. Quando é atleta profissional. E vou. Juntaste as tuas férias. Mais o tempo que a função pública dá-te. Para poder competir. Para competir. Fui para lá. Fiz o mock-up. Chego lá. Minha mala não chega. Chego sem nada. Lá depois. No dia seguinte. Era um voo para LA. Para Los Angeles. Desculpa. Para Los Angeles nada. Para Las Vegas. Desculpa. E a condição foi lá. Normalmente em Los Angeles. Estou aqui a falar em Los Angeles. Porque sempre em Los Angeles. Mas aquela. Nesta vez. Eu lutei. Mundial de Master. Já na Marron. Chego. Minha mala não chega. Eu fiz este tipo. Como? Estou só com a roupa do copo. Com a roupa do copo. A minha mala. Meu kimono. O material. Sim. Bem. Vou para a companhia. Dizendo que a mala não chegou. Ficou em Angola. Não. A transição de voos. Ficou. Ficou. Ficou num outro país. Que eu fiz trânsito. Não me lembro agora. Ou foi. Mas também não foi o acaso. Já. Lá depois. A companhia. Disse que iriam ligar para mim. Quando a mala chegasse. Não sei. No não. Comecei já a ligar para as pessoas. Disser. Pá, mas não tenho kimono. Pá, mas preciso de uma faixa. Então amanhã. De manhã. Acordo. Vou comprar uma roupa de treino. Umas leggings. Uns tops. Só preciso de um kimono. Vou com os meus tênis. O irmão de uma amiga. Deu-me aquelas calças. Largas. Largas. Uma t-shirt. Let's go. Grande desafio. É isso. Fui à loja. Comprei as minhas coisas. Não ficaste desanimada em nenhum instante? Não pensei. Eu acho que todas essas coisas fazem parte. Fazem parte. Assim, todas as coisas que me acontecem, eu sempre acho que fazem parte. Sempre. Eu tenho essa minha... Minha mente é brilhada para isso. Muito bom. Isso torna-te mais forte, né? Fazem parte. Não. Os meus problemas, eu acho que fazem parte. Acho que o ser humano, se só, só viver sem problemas, então alguma coisa está errada. Temos que ter sempre um estado. Isso é verdade. Temos que ter sempre positivas diante de qualquer adversidade. Exatamente. É verdade. Está aí um bom exemplo, família. É um bom exemplo a seguir. Se eu disser que nos anos em que estive lá a estudar, fazer mestrado de licenciatura, fui mais cedo e mesmo assim consegui vir formada e foi uma de rosas que estou a mentir. É verdade. Então... Mas isso foi um grande desafio, né? Foi, foi, foi. Claramente que foi. Eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha 18 a fazer 19 anos. Eu já fui com 29. Minha filha já estava com... Dereza a fazer 14 anos. Quando eu fui com ela, ela tinha dois anos. Uau. Então, eu acho que... Foi uma batalha que tu decidiste enfrentar e conseguiste. Sim, provavelmente... O que mostra é que quando nós queremos, nós conseguimos. Não é só questão de vontade. É uma questão de entrega e nos capacitarmos para fazer mesmo as coisas dando errado. Nós estarmos ali na luta para superar todos esses pontos negativos que surgem. A luz imerta aqui é mostrar que, diante de fatores ou situações negativas, nós, como mulheres, principalmente, já somos vistas como mulheres capacitadas ou frágeis, mas estamos sempre à frente daquilo que nós achamos que é negativo. Não conseguimos, mas estamos ali sempre a querer tentar fazer. Sim, sim, sim. E acabamos por superar tudo isso. Mais uma mulher a mostrar aqui e a dar o seu contributo de... O negativismo não faz parte daquilo que é ser mulher. Então, nós, diante das dificuldades, vamos sempre e sempre, sempre procurar superar tudo isso. E ela, na prova viva, está aqui a mostrar, sendo mãe, vou estudar, conseguiu estudar, fez as formações que tinha de fazer, as graduações que tinha de graduar. Entrou para o desporto, já com uma idade adulta. Sim, sim. E hoje é a pessoa que é e olha para frente sem olhar para o negativo. O negativo, ela diz que faz parte, né? Faz parte. Faz parte e ela só tem que pegar e superar essa situação negativa. Olha, Malta, eu não sei mais o que dizer, só posso dizer que está aqui diante de mim uma pessoa de garra e persistência. É o que ela está a mostrar a ser e está a passar para todas nós, está a passar para todas as mulheres e não só homens, porque há homens também com um fragilismo ali existente e às vezes não conseguem ir para frente porque não se acham capacitados. Então, isso passa tudo pela nossa mente. É, claramente que passa só pela nossa mente. Eu acho que também isso tem muito a ver com... Tem a ver com o caráter, acho que... Epa, eu acho também o testemunho que nos é passado, de certa forma. A Márcia está aqui a entrar, a palanca negra, e está a dizer campeã. Põe uns corações aqui. Ok. Ela também é uma mulher que mostrou superar. Não sei se tu sabes quem é a Márcia. Sei, sei, sei quem é a Márcia. Mostrou superar e subiu ao palco de fisiculturismo. Sim, sim, eu vi. Eu quase que fiquei arrepiada o corpo todo quando vi aquela mulher no palco. Porque eu pude ver a luta que ela começou a travar, porque na altura era a pandemia. E ela começou a treinar com a Sina e subir a um palco de onde ela saiu, para onde ela chegou. Foi um exemplo de superação. Foi sim, claramente que foi. Claramente que foi. E depois, eu acho que o nosso biotipo é um bocadinho parecido. Nós temos mais ou menos a mesma fisionomia. Exatamente, são bem grandes. Eu já me dizem que sou grande. Ao lado dessas duas camaradas, eu me sinto pequena. Agora vocês imaginem, né? Elas são grandes, sim. Agora, eu só não te vi grandona, como tu disseste que era. Não, não, não. Já não te vi nessa altura. Quando conheci-te, já estavas a meio termo, né? Já, já estava a meio termo. Já estava, eu estou sempre no Baking Ford com musculação, mas... Nunca, nunca Ford total, mas... Estou sempre nessa... Mas, eu acho que... Eu nunca paro, nunca paro, na verdade, tudo. Tem sempre alguma coisa que eu faço. Não sei que ficar tudo parada. E que é muito bom, que é muito bom. Isso já mantém ali uma tua zona média estável. Sim, sim, sim. Pois, quando achas que, não, tenho que aprimorar aqui... Exatamente. Mergulhas de cabeça. Olha, quando começa a sentir casa... Porque foi o que fizeste agora com essa competição, né? Já, foi, foi, foi. Depois, agora, em dezembro, tivemos que... Fomos para Marrocos, em novembro. Fomos lutar, fomos lutar ao africano. Aí, também tive que voltar a fazer dietas e tal. Eu fui correr. Esse é o título de super pesado, né? Aham. Foi em que ano? Todas as categorias que eu luto, eu sou super pesado. Ok. Eu sempre luto super pesado. É depois de 79. E o mundial é depois de 79 quilos. Depois de 79 quilos, é até... É uma categoria aberta. Olha, o meu produtor, que está aqui mesmo a ouvir, antes de tu chegar, ele estava aqui sentado, não sei em que é que ele estava a mexer. E ele disse... Gente, por que é que ela completa em super pesado? Eu disse, olha, não me pergunte. Espera ela chegar. Quando ela chegar, faz essa pergunta a ele. Ela mesma é que me pôs essa questão. Por quê? Porque, é assim... Eu tive uma experiência não muito boa. Ok. Eu queria mudar de categoria, que era lutar menos... Categoria até 78. 78 e alguma coisa. Que era pesado. Eu sofri muito. Sofri muito para perder. Parecia que tinha que tirar um membro para chegar a alguma coisa. E chego lá. A menina sai da minha categoria. Sofri à toa. Você era uma menina? Sou uma. Chego na... Aí eu disse... Sofreste mesmo à toa. Sofri à toa. Perdeste o peso que tinhas que perder. Perdi. Bati o peso sem... Bati o peso com o kimono. Bati a 78 e 800. E a menina desistiu. Desistiu. Como é que ficais? Comecei a comer tudo o que não consegui comer nos outros dias. Para aumentar o peso de novo. De novo. Ah, se depois dali já não tentasse baixar. Mas é assim, todo mundo que faz jiu-jitsu. Todo mundo que faz jiu-jitsu. Nós podemos lutar para baixar o peso. Para ir pesar. Depois da pesagem, todo mundo come. Ou tudo o que nos apresce. Porque depois já não pesam mais. Já não. Tem um dia da pesagem. Mas isso é da toa. O UFC também é assim. É todos. Ah, isso é da toa. Sabe o que? Porque tu lutas fraca. Senão tu lutas fraca. Ok. Por quê? Porque às vezes tu tens de fazer aqueles banhos quentes. Tu ficas muito fraco. E desidratado. Imagina aquilo. Mas também o que tu vais comer até o dia da competição não é o que te vai engordar. Aquilo vai ser praticamente retenção líquida. É retenção de líquido. Mas você já vai ter força. É. Ou logo a seguir, depois da pesagem. Ou um dia antes da luta. Eu como uma massa. Um frango. E dia seguinte, a primeira que lutar comigo disse. Ai, meu pai. Tem muita força. É o que se diz. Cada desporto é o desporto. Eu nunca iria imaginar que acontecessem essas coisas. É verdade. E depois eu tenho uma vantagem. Minha categoria. As pessoas são maiores do que eu. Uau. Pelo menos elas são mais largas. E são gordas. São gordas. Ao contrário de mim. Já tenho mais estrutura muscular. Já tenho mais estrutura. Elas têm gordura mesmo. Elas têm gordura. São gordas. É aquelas que tu dás o passo. Ela não consegue acompanhar. Ela não consegue acompanhar. Que é gorda. E torna-se mais fácil para mim. Fica mais fácil para mim. Mais fácil. Então essa é a minha categoria. Essa é a categoria. Até apareceu alguém que te surra. E a minha categoria. Caraca. Para cada desporto é um desporto. Eu não fazia ideia que tinha essas coisas todas por trás. Tem uns tricks aí. Uau. Quanto no meu desporto eu tenho que estar leve. Porque eu tenho que sair do desporto. Sim, sim. Então acho que ao chegar aí... Então qual seria mais fácil? O mais difícil para ti é baixar o peso. Então nunca pensaste em querer baixar e lutar em umas categorias mais leve? Por isso é que eu disse. Eu já tentei fazer isso uma vez. Tentaste sofrer e depois estão 78. E desde aí eu disse ao meu mestre, pá. Eu fico nessa categoria. E categorias mais abaixo de peso? Mais abaixo que esta eu não consigo. Primeiro é que eu acho que eu tenho... Eu ia te categorizar, né? Fico muito magra. Muito magra. E a minha estrutura óssea também é que não ajuda muito. Eu acho que é pesada. Eu depois vou mostrar-te uma foto minha. Com 79 quilos, como é que eu fico? E agora pesas quatro? Olha, sinceramente eu não sei, mas devo ter 90. Por aqui. Aqui eu devo ter 90. Tu tens um metro e... E 80. E 80. E 80. Tens três já mais do que eu. Por que é que eu te vejo bem mais alta do que eu? Acho que é a estrutura. É a estrutura, é a minha estrutura. Porque eu te vejo muito mais alta do que eu. Então acho que é a estrutura. É a estrutura. Agora, Luzi, quais são as dificuldades que tu tiveste? Quando tu gastas? Quando tu investes a meio? Quando tu já chegaste ao pódio? Esta é a tua premiação de campeã mundial. Já é recorrente? Eu já tenho três títulos. Três títulos. Três anos seguidos. Tem. Tem um na Azul. E foi do World Pro em Abu Dhabi. Ok. E tem duas nos Estados Unidos. A Rosana está aqui a dizer parabéns, Luzi, minha campeã. Não sei se é a Rosana maquiadora. A make-up Roxy. Ah, sim, sim, sim. É minha colega. Sim, sim, sim. Com a colega? É, minha colega da Unital. Ah, ela foi minha colega. Não já sei mais. Ok. Então pronto. Está aí o que se vê. E pronto. Eu estava a questionar. Já tens três títulos. Estavas a dizer uma onde? Uma em Abu Dhabi. Aham. Foi a primeira? Foi. Em 2017. Depois da segunda? Em 2018. Em 2019. E a última? Em 2022. Em 2022. Então estás com o título já vai fazer quatro anos. Em 2022, dois anos. Vai fazer dois anos em agosto. Em agosto de 2024. Sim. E quando é que é a próxima competição para validar o título? Epá, não sei. Sinceramente, eu não sei. Este ano eu estou a pensar, mas ainda não é nada assim. Não é nada certo. Porque a minha vida hoje tem sofrido algumas mudanças. E o viver em Angola... Torna tudo mais complicado. Sim, tudo mais complicado. Isso é verdade. Para um atleta principalmente. Exatamente. Os apoios e tudo mais. Apoio não é negra. Esqueço. Nem é tema. Nem é tema. Eu tenho 40 medalhas, mais ou menos. Se eu disser que eu tenho apoio de Angola, estou... Eu tenho título europeu. Eu tenho título de Pan-Americana. Eu tenho título mundial. Tenho vários opens internacionais. Angola nunca se fez sentir durante esta... Não, mas eu amo Angola mesmo assim. Independente de qualquer coisa. Mas... No ano passado, fui representar o africano. Supostamente temos prémio, mas ainda não recebemos. Até hoje. Até hoje. Já lá vão cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Trouxemos três medalhas de ouro. Treze medalhas de ouro. Várias categorias ou vários esportes? Vários atletas em várias categorias. Uau. E nenhum de vocês que trouxe o ouro recebeu o prémio. Fomos recebidos pelo presidente. Ele teve uma confraternização. Sim, eu vi, 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 vi esta parte. Mas... E houve até um que teve uma meia polêmica, não? Que foi o Yuri Valentim. Ganhou também em fisiculturismo. Mas não foi? Não foi convidado? Foi convidado e depois foi excluído da lista. Mas isso não é tema para agora. Ele já teve aqui a reclamar. Foi convidado para ser recebido pelo presidente ou pela... Na altura... A confraternização dos atletas. Não. A recepção dos atletas. Não teve essa? Não. Ele não foi convidado? Não. E ele ganhou no Dubai. É sim. E é o campeão mundial da categoria de men's físico e fisicultura. Ok. Eu já fui campeã nesses títulos. Eu nunca tive nenhuma recessão. Só agora é que foram chamados e... Sim, foram chamados e tive uma... Tive uma entrevista o ano passado com a ministra. Sim, eu vi. Sim, eu vi. Fui até com ela. Se deu-me. Fui até com ela, não. Ela recebeu-me. Cliquei lá nos nossos pedidos. Pô, estou ouvida, mas nada feito. Isso não é? O que se espera, né? O que é normal, né? É o normal no nosso país, infelizmente, porque... Eu estou aqui a falar e N vezes falo aqui, assim, quando convido atletas. Infelizmente, o nosso país vive com o básquetes de boi-and-bol. E os outros são outros, são restos e cada um se vira aí e faça o que quiser. Não dão atenção a esses esportes. É uma pena porque o que nós temos visto, o que eu tenho visto em especial, é estas modalidades esquecidas alavancarem o nome da Angola. São atletas angolanos que vão, de forma independente, competir naquilo que fazem e fazem bem. Trazem os títulos, põem e apresentam-se como atletas angolanos e não são reconhecidos. Põem, estampam lá o nosso nome da Angola fora e não são vistos cá do nosso lado. Não são nem atidos nem achados, não somos. Porque é muito chato. É muito chato. Você fica a questionar quando tiveres de apresentar e perguntarem, de onde és? Não, prefiro não dizer de onde sou. É, tu dizes mesmo de onde és, mas é aquilo. Eu lembro uma vez, quando eu ganhei o europeu. Não, quando eu ganhei o meu tipo de abogadinho. Nem vou dizer o nome, mas alguém assim, muito conhecida, postou-me. E as pessoas diziam, eu lhe ofereço ainda uma casa e um carro, em vez de estar lá postou-me. Ah, você tem dinheiro para isso. Eu falo, infelizmente é muito triste de ver que são atletas com um grande potencial, né? Vocês, todos vocês. Grandes potenciais aí no nosso mercado e não são vistos. Não são apoiados para poderem até fazer o nosso nome vibrar, ter um som enorme lá fora. Por exemplo, olha, vou te dar um exemplo. Está agora a seleção de vôleibol de praia, no Ghana, para os qualifiers do pan-africano. Mas não se fala, não se fala. Não se fala disso, não se ouve falar. Eu sei porque eu sou de vôleibol, mas em nenhuma manchete se ouviu falar sequer disso. Mas é a seleção de Angola. Está lá, e há aquela entrada da apresentação da delegação de cada país. Está lá, todos vestidos com casacos de Angola e não sei quantos, bandeira de Angola e tudo mais. E foram por meios independentes, mas estão vestidos com a camisa de Angola. Então, tu como atleta, Luzi Mary, todos os teus apoios, acredito, serem de forma privada, individual? Sempre foram. Sempre foram. Postes lá desta cara, recebes os títulos. Qual a maior dificuldade que já encontraste nesse percurso todo? Até decidires ir competir, decides hoje, vou competir na competição X. Já tens os teus patrocinadores fixos ou tens que batalhar para ter novos patrocinadores? Eu só tive um patrocinador. Esse tempo todo? Esse tempo todo. Tive um. Tive um. Apoiou-me aí, acho que, três anos. Se não, sempre foi de forma individual. É o mesmo. Tudo independente. É o independente. Eu justi diria das minhas finanças. Minha família. Mento, olha, vou compreender o seu susto. Preciso pagar o hotel, não sei o quê. Mas eu também fazia uma gestão boa, que era, se eu vou lutar o europeu, na hora de voltar, minha escala é boa. Fico dois, três dias. Vou postar o... Ah, não. Tem um... Vale. Ele. Ok. Então, se nessa altura tenho uma prova, tenho alguma coisa para fazer, venho aqui de férias, se não... Olha, nessa altura, em vez de ir de férias, vou guardar esse dinheiro para as minhas condições. Até porque vou viajar de carro. Eu e as minhas colegas vamos fazer um Airbnb. Vamos alugar um quarto. Olha, vamos rachar a conta. A conta ficava tudo mais fácil, menos pesado. Menos pesado para todos. Boa. Era uma boa gestão que vocês encontraram como estudantes que eram sem muitos meios financeiros. As pessoas que iam competir comigo já trabalhavam. Já trabalhavam. A pessoa... Uma das minhas colegas, na qual sempre foi comigo, nas competições em engenheira, era da Slumber Gel, já. Já. E ainda era aquela jovem... E eu ainda era estudante. Estudante. Almejar a atingir um título, não é? Exatamente. Não fazias das tripas o coração. O coração vai lastrar e, olha. Sempre deu certo. Conseguiste, deu certo. E é o que mais importa. Eu lembro, mas também muito coração. Dá aquela garra que tu precisavas, não é? Se vamos para... Ele já conta comigo. Sem tu ainda decidir. Ele já conta comigo. Eu vou, a Mary vai, a fulana vai, a lindão, a casa que eu vou alugar, eu já vou contar com a Luzinha. Olha, vamos rachar. Contar. Cada um mais xixi, xixi. Quando é mundial, era assim. Cada um xixi. Quando é campeonato, não mundial, mas assim, o pano, não sei o quê. Olha, então vamos alugar quartos. A Mary fica com a Carol, eu vou ficar com a minha família. Ou se o quarto tiver duas camas, a Mary vai ficar comigo no mesmo quarto. É o meu filho e a minha mulher numa cama casada, mas ele fica no mesmo quarto. Uau! Sim, mas não sei. Comigo fazia. Cara! É que ele tinha também como uma filha, vamos dizer. Então, eu disse que um pai com jiu-jitsu mesmo me deu. Ele era... Ele era... E ele era brasileiro, americano? Era o quê? Brasileiro. Um colega que não tinha condições de pagar um quarto do teu. Ele aceitava que ficasse conosco mesmo assim. Ou falava para ele, não importa que ele fique conosco. Vamos levar aqueles pouxões embora. Ok? Porque ele não tinha como pagar, nem tinha como fazer a contribuição. São aquelas pessoas que dão a alma ao desporto, né? Fazem de tudo para ver pessoas que ela acha que tem potencial puderem emergir do nada e se tornarem alguém. É um deles. E não andarem ali nos meios das drogas. Exatamente. Por aí vai. Ele era assim. Uau! É pá, esse mestre, parabéns muito. É meu Marco Belo. Porque aqui em Angola eu também tive essa realidade. Não no meu caso, não fui eu que vivi porque graças a Deus tive sempre condições, mas houve situações e um deles foi, eu conheci e foi a pessoa que me levou, por exemplo, para o vôlei de praia, que foi o Sr. Gustavo Cruz, já é falecido. E hoje em dia até tem um torneio em homenagem a ele que foi no final do mês passado. O Sr. Gustavo Cruz. E ele saía da casa dele, apanhava cada atleta em sua casa com o carro dele e viviam distantes. ele vivia no centro da cidade. Apanhava todas elas às seis da manhã para estarem na praia às sete e meia. Dava comida, bebida, beber, equipamento, tudo ele custeava do bombe dele. O meu mestre era um bocadinho. Então, vejo no seu mestre, vejo no teu mestre, Luzi, o mesmo que esse senhor fazia aqui em Angola. olá, Meryl, dá bolé, eu estou com o lado. Meryl, vai passar por si que eu fizer. Esse é o panho. Olha. São pessoas com esse coração. É assim, a vida, às vezes, na vida, eu sempre faço, mas eu não espero que a pessoa que eu fiz me retribua. Mas eu sei que lá frente a Deus vai trazer alguém para fazer igual ou melhor. E o meu mestre teve uma situação em que teve um como é que se chama? Um hurricane. E a casa dele ficou toda alagada. E ele esperava que as pessoas que ele tinha por perto, próximo, lhe fossem ajudar ou lhe convidassem pelo menos para estar um tempo na casa. E quem convidou-lhe para ficar? Eu. A minha casa só tinha um quarto. Era eu e a minha casa. E ele com a família dele. Ele com a família dele. Só que nesse período a minha filha não estava ainda. E eu viajo. Eu deixei a casa com ele. Deixaste a casa com ele. Isso é uma forma de agradecimento. De ir a casa. Também porque ele já fez muito com vocês também. É uma forma de reconhecer e agradecer. Ter agradecimento por tudo que ele já tivera feito com vocês. Mas, é pá, eu acho que a nós sempre foi assim. Nós sempre nos ajudamos muito. Ele chegou depois e nós tínhamos que lhe ajudar a tratar todas as coisas. Ele não falava em inglês, mas nós falávamos. Nós tínhamos que fazer os contratos de luz, de água, de não sei o que. De traduzir, lhe ajudar. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, nós recebemos bem. Não tinha como ser diferente. Eu lembro quando eu cheguei à casa. Ele já tinha resolvido a situação da casa dele. Encontrei a minha casa ali. respirar um tapete. Encontrei um presente por cima da mesa e uma apostada de agressão. Flores, uma chave, essa chave ainda existe, um chocolate. Uau! E aquilo sempre foi assim. No início, eu tinha uma casa grande, um apartamento maior, que eu via com o meu primo. A minha casa era maior. E depois, eu me mudei para uma casa menor. A mobília toda da minha casa foi para a casa dele. Ele ficou com a minha mobília toda, porque a casa dele era vivante. Uau! Era mesmo assim. Foi um pai que eu ganhei. Muito nice. Isso é uma forma que a Luzi está aqui a mostrar de agradecimento e retribuir a poder e conseguir retribuir tudo o que ela teve desse semestre. E há uma mestre, uma mestre. São pessoas assim que fazem a vida de alguém. São pessoas e vão surgindo e nós esperamos, como atletas que somos, esperamos que no nosso meio angolano existam essas pessoas, porque há muita gente que não tem condições. E isso acontece. O Jiu-Jitsu vê-se que é um desporto que muita gente chama eletista. porque não é qualquer pessoa que consegue entrar nesses meios do Jiu-Jitsu, porque as academias baratas não são. Sim, mas tem muitos projetos sociais. A GFT tem projeto social, tem a Aliança. Eu estou a falar disso nesse ponto porque é muita coisa que eu também já ouvi em torno do Jiu-Jitsu. e já ouvi este ponto, dizem que, por exemplo, um kimono é muito caro de se comprar e há pessoas que gostam desta modalidade e não conseguem entrar por essas dificuldades. Agora, os projetos eu não conheço e espero que tu aqui fales. Para quem está a ouvir e conhece as pessoas que queiram entrar neste desporto, puderem fazê-lo, porque muita gente desiste e pode ser que seja mais um campeão ali a desistir pelas condições financeiras que não tem para pagar uma academia, comprar um Jiu-Jitsu, sei lá, o que mais para frente. Quais são essas entidades que vocês têm que albergam pessoas que não tenham capacidade financeira? Existem projetos de Ciasa, a GFT tem um projeto de Ciasa. Acho que é 5 mil quasasas. 5 mil quasasas para treinar. Para treinar. E o equipamento é lhes dado ou como é que é feito? Não, mas eu acredito que eles têm algumas academinhas eu até já tinha pensado uma vez em fazer isso. Aquelas pessoas que entre elas eles falam lá mesmo lá na academia se tu tiveres um kimono que já não usas e tens condições então dás a quem precisa. E assim tem-se feito. Eu não sei como é que funciona o projeto social da Aliança mas a Aliança não é parecido. Então é a Aliança e a GFT? A GFT. Ok. Malta, olha, vocês que estão a acompanhar conheçam alguém que queira muito entrar para este mundo esportivo do Jiu-Jitsu e não sabem como fazê-lo até que a Luzi meira falar e é só procurarem por essas duas academias que tenham este trabalho de receber estas pessoas e poder tornar essas pessoas em futuros campeões do Jiu-Jitsu. Luzi, eu perguntei há pouco tempo qual foi a tua maior dificuldade no Jiu-Jitsu que atravessaste até começar a atingir esses pódios todos que tiveste. O mais difícil assim que te ficou com o Marco com o Marco assim? Não, para mim só foi as vezes que eu tive que bater na trave para chegar a ser campeã porque eu na faixa branca eu já tinha tentado ser campeã mundial duas vezes. E nunca conseguiste? Fiquei em terceiro as duas vezes. está isto na marrom? Está aí na azul mas isso no World Pro mesmo na azul eu já cheguei a competir e perdi na final perdi na final não, na semi então eu já tive tive uma bati na rocha uma vez na branca bati uma na azul e consegui na rocha então imagina eu tinha dois terceiros lugares na minha em casa então aquilo para mim foi muito satisfatório é o que eu queria não e quando tiveste essas derrotas não abalou tem nada? Ou só deu-te mais força para? não, que eu queria voltar no ano a seguir não, que conversa vamos voltar tenho que levar isso tenho que levar isso sim, dois sim para mim as coisas mais difíceis é ir para casa com terceiro lugar eu quero ser o primeiro primeiro esses parabéns quando você põe em terceiro lugar não pode eu acho uma dá vontade de ligar a página e não receber parabéns de ninguém quase não posto quase não posto você olha põe aí no mostrói você olha competi no dia X não foi muito bom pronto depois vai desaparecer agora estar aí assim na rua Luzi como é que que és vista? há pessoas que te conhecem olha campeã não sei o que eu te conheço tia Lu há quem me chama tia Lu há quem me chama Luzi mas normalmente o meu me chamava Lu vai Lu vai ora Lu coa no teu cérebro não sei o que é uma lembrança que eu fiz ali na área de aquecimento e ele eu confio uau nadar-te toda a garra de mim uau isso é isso é espetacular tu disseste que tens uma filha de quanto tempo quantos anos? sete poças é uma senhora ela também segue os passos da mãe ou nem por isso ou tá nem aí? não minha filha nem liga nenhum dispor não vou lhe pôr a fazer alguma coisa ela tá nem aí tá longe depois lá treinar às vezes faz cardio às vezes faz experiência deu uma agora uma desculpa que se lhe deram que eu quero olha talvez seja seja um caminho porque nós quando treinamos sozinhas eu já tenho experiência de treinar há anos mas entre aquela preguiça do que tu tens alguém ali do lado a te dar aquela input ai não fico porquê? acho que não muita gente acha que eu sou já mulher maravilha não fico fico vou te dizer que fico eu tô aqui hoje é sábado tô desde quarta-feira sem treinar desde quarta-feira que eu tô sem treinar porque é preguiça também tenho estes dias que eu digo ah não mas não vou era suposto ir treinar hoje mas o treino era muito ar de cor eu disse não vou continuar a dormir não quero morrer porque eu fiquei uma semana com dores no corpo eu disse não vou descansar não dá há esses dias as pessoas pensam que eu não fico sem treinar não sei porque é que tem essa mentalidade e também pensam que eu não como besteira mas agora o café o pão com atum isso é constante todos os dias todos os tantos dias as minhas refeições são quase quase na sua maioria as mesmíssimas coisas dificilmente muda não quero amor não quero amor não quero amor quando eu já não estou porque de manhã já se não for uma coisa que ela está experimentando que eu fiz já fui lá na casa é a mesma coisa sempre sim eu sou muito sistemática naquilo que faço e dificilmente mudo para uma outra coisa e as pessoas pensam que eu não como por exemplo um hambúrguer que eu não bebo uma coca-cola como? bebo e olha há dias comi na quarta-feira comi um hambúrguer e eu postei agora eu pego e mostro para as pessoas não terem a ideia de que o meu físico ou o que eu tenho é porque eu não como não agora tento passar a mentalidade de que eu posso comer ou nós podemos comer se não devemos comer não pode ser consistente não pode e tu agora eu vou te perguntar tu tens um plano assim alimentar que tu segues quando estás em preparação ou mesmo ao alto da competição tu tens assim um padrão alimentar a tentar equilibrar agora engordei né? agora engordei né? a última vez que eu te vi estavas na luta de perder e acho que comparado para te ver agora tu estás mais fina então sim tenho uma noutra sim eu tenho um mês é online falamos compramos o suplemento tal o que eu tenho que tomar? aquela caixa que tu mostraste como é que eu te disse não essa aqui é só uma extra ela nem sabe que essa caixa existe eu estou aqui a falar porque ela dias postou uma caixa de suplementos onde eu disse falta o meu acho que foi isso que eu disse né? falta o meu vocês vão mudar a chocolate dá uma pasta eu nem gosto disso eu nem gosto disso não, mas eu estava mesmo brincando mas pronto então tu tens tu tens uma alimentação assim equilibrada para os teus propósitos tenho tenho quando tem que apertar tu apertas quando tens que alagrar o cabinho nós estamos a lotarem a apertarem eu estava vivendo eu estou com fome mas ao mesmo tempo eu já pensei eu não posso ver qualquer coisa se tu quer comprar você nem sabe não tem que escandar com aquela barra que tu querias me oferecer deixa eu comigo deixa eu comigo ela achou muito boa devia trazer uma de cada um muito boa nem parece que é uma coisa de dieta uma coisa fitness não parece olha, o pior é que eu não gosto dessas barras não gosto não, se você provar essa barra você vai gostar não essas barras horríveis você vê aquelas bolachas e vinha parece com creme no meio com creme no meio aquelas são horríveis né essa não essa é baunilha tu sentes a baunilha parece um creme que fizeram pão bolo eu estou aqui a ver a Lúcia falar e eu estou a ver uma pessoa que gosta do pitário eu amo doces olha, a ver assim uma pessoa que gosta mesmo de comer eu não sou eu não sou gulosa mas eu gosto muito doces então o mecanismo que eu encontrei é comprar as barras porque eu sempre dei bem lá nos Estados Unidos tento as barras em casa porque senão eu vou comprar besteira sabes que eu tinha uma gaveta de chocolates em casa são os mesmos chocolates que quando você passa no Facebook e compra é os que eu tinha na gaveta a minha mãe chegou e disse ela tem chocolates aí eu disse não eu não quero vou ficar com as minhas barras é um avanço douto muitos parabéns por essa tomada de decisão já é um avanço e aquilo que mostra dedicação e entrega para os teus objetivos porque um atleta tem que passar por isso um atleta tem que ser determinado cumprir para poder atingir os seus objetivos tu melhor do que ninguém sabes disso acredito que te és premido pelo teu treinador pela tua nutricionista e a primeira coisa que eles põem na frente para tu de certeza cumprir é é fácil tens que chegar ali tens que fazer assim é é sim ela às vezes diz tem que pôr sempre em porcentagem para dar credibilidade é pá é mais fácil dizer você disse 100% eu estava é mais fácil se assumir tem uma falha tem uma falha ali porque assim trabalhar eu trabalho fora do mundo eu levo toda a minha para mim mas desculpa as compras não é todo dia mas há um dia que calha é uma sexta-feira que tu sais e que não no dia seguinte eu saio tá bem então vamos de um a sete de um a dez olha a porcentagem de três como é difícil é difícil sim agora Lúcia 33 anos qual é a idade máxima para alguém competir em jiu-jitsu no jiu-jitsu no jiu-jitsu não tem não tem uma idade de número porque depois dos trinta do trinta ao trinta e cinco é master um pode já não lutar de adulto de trinta e cinco a quarenta é master dois de quarenta a quarenta e cinco então vai lutando só na tua categoria no teu período já de master e vai se encontrar com os quarenta ainda sentires novinho para ir competir lá atrás com os novinhos podes ir podes ir se não aguentares podes levar uma surra vai se encontrar as mais novas vão te bater é isso é simples é esse suporte houve esse suporte é eu já tentei fazer jiu-jitsu já tentei e dava a gostar bastante não continuei porque eu tenho dois parafusos no tornozelo o que dificulta para o vosso desporto vocês trabalham muito com as chaves e tudo mais e eu comecei e acho que na altura ainda estava muito fresca a minha cirurgia e comecei a sentir dor comecei logo ao ter que sentar de joelhos pôr para trás os pés ainda não tinha amplitude toda do tornozelo então tive que parar por conta disso porque eu sou aquela coisa quando põe uma coisa na cabeça eu vou fazer você tem que fazer bem sim vou fazer se eu vou fazer bem então disse olha vou parar vou recuperar mas depois já não me aventurei mas tenho um sentido tentada a voltar e experimentar um bocadinho já estive a falar inclusive com a Carla menina da Angola que tem a filha lá a treinar a do crossfit ela tem a filha a treinar e ela diz que também anda a pensar então disse olha vamos juntas quando se diz dá-me um toque já somos duas assanhadas estamos aqui e a filha a treinar na Grace Bar em Talatona então já me sentir quando estiver lá a dar surra um bocadinho eu vou ligar para ti não para treinar contigo tu vais me embrulhar não mas pode treinar pode treinar eu vou levezinho vou abrir a guarda para ti eu nem faço guarda mas para ti eu faço aí tu é daquela que não deixa entrar mesmo não eu não ou surra ou surra não tipo no jeito tu tens tu tens duas posições o guardeiro ou o passador eu sou passadora mas posso ser guardeira para ti olha mais um desafio alguém aqui ia me tentar mas eu vou inscrever-me sim vou enfrentar esse desafio agora Luz o que é que tu deixas assim para uma malta que está tentada tal como eu mas eu é mais na diversão mas aqueles que querem entrar e fazer do Jiu Jitsu um desporto de competição mesmo e pedalizar aquilo como o seu desporto qual é o conselho que tu deixas a essas pessoas a esses jovens é o conselho que eu deixo a um jovem que quer ser competidor é não desistir é ser persistente porque a persistência é que te vai levar ao sucesso vai levar aos pódios os pódios só com persistência não vais bater na trave muitas vezes que é normal mas isso vai te fazer um guerreiro inspirador que as outras pessoas vão olhar para ti e vão achar que és uma fonte de inspiração assim como um dia eu olhei para alguém já olhei para Gabi Garcia eu já acho que não tenho força de ser é assim a vida vai então é primeiro temos que saber o que é que a gente quer onde é que a gente quer chegar porque sem objetivos dá onde queremos onde estamos é onde queremos chegar e conseguimos então temos que traçar uma meta e ganhos perdas vai sempre vai sempre ter porque nós treinamos mas há quem treinar um bocadinho mais do que nós os miaus tem aquele enquanto tu dormes os outros estão a treinar enquanto tu descansas eles continuam a treinar então é mais ou menos isso temos que ser persistentes fora o que a academia te dá a luz e já estamos aqui quase na nossa reta final o tempo passa rápido rápido sim fora assim o treino da academia que tu tens há treinos que tu fazes extra sem que a academia ou o teu mestre te mande hoje em dia não mas já fiz já fiz enquanto porque tu viste que precisavas ou porque alguém te disse não precisava eu não era boa em pé então eu treinava queda treinava ajudo 30 a 40 minutos estudava mais cedo tens sempre quando queixa é diferente tu tens que fazer mais do que os outros é tipo viver o que um Cristiano Ronaldo vive tem sempre que fazer mais não esperar apenas daquilo que a academia te dá o treinador te dá e tu ires buscar melhorar os teus déficits exatamente tens sempre que fazer mais eu tenho as minhas primas no Estados Unidos nesse momento para não estudar fora os treinos coletivos eles fazem sempre mais tem os treinos deles todos de básquet fazem meu irmão fez há nove anos hoje parabéns ao irmão ele também sempre ele treina básquet também faz sempre mais sempre mais melhorar a sim a performance vai ser sempre diferente porque é notável de quem treina e quem faz um bocadinho mais sempre vai fazer melhor sempre vai fazer melhor ah isso isso lá é verdade é aquilo o hábito faz costume e se tu fizer sempre vai ser costume não vai viver sem antigamente eu ficava muito naquela vou treinar vou fazer musculação e já chega vou esperar e marco sei mesmo só já daquilo e não e às vezes já põe na cabeça não faz um cardio antes faz um cardio depois de sair de trabalho 20 minutos 30 esse bocadinho todos os dias vai fazer mais diferença está aqui a Helenise Clara a dizer meu orgulho ela também é meu ela também é meu ok olha está aqui a Helenise também és orgulho dela então olha Luzi eu realmente fico orgulhosa por mais uma mulher mostrar aqui e partilhar o que é a sua vida no mundo esportivo porque não sei do teu lado e tu vais me dizer agora como a minha última questão se sofreste muitos muitos preconceitos sendo mulher neste esporte que é racismo preconceito tipo só pelo facto de seres mulher não racismo não digo racismo mas assim por seres mulher não devias estar aqui isso não é para ti isso não é um esporte para a mulher não o Jiu Jitsu não é assim o Jiu Jitsu vem de tudo hoje nós temos a Mackenzie Derm a Mackenzie saiu do Jiu Jitsu nós temos a Gabi Garcia que agora vai voltar a competir a Mar ainda não está no Jiu Jitsu temos a temos uma uma outra temos tantas na verdade nós temos tantas que depois elas acabam emigrando ao UFC hoje mais do que nunca mas não é nosso o Jiu Jitsu é para todos é que nós dissemos não tem essa distinção de homem mulher não tem tamanho não tem mãe magra ou menos é tudo por categoria então tu podes estar de quando na tua categoria então normalmente nos treinos tu lutas com homem mas na competição não é mulher com mulher homem com homem mas acaba sendo mais forte porque vai levar muita surra dos homens vai chegar mais forte nas competições então tem vantagem tem vantagem eu pessoalmente sempre preferito ir na competição para melhorar também as suas habilidades tem sim e também as meninas acabam sendo um bocadinho mais pequenas do que eu a sua maioria então sempre a busca da dificuldade para poder se recuperar toca força que como diz no jiu-jitsu eu por acaso tenho graças a Deus muita força usa força quem tem esse é o vosso lema usa força quem tem sim quem tem não tem muita força usa porque tem não vai fazer nada não vai fazer força qual é o conselho aqui para malta que dás um conselho teu que tu deixas assim para toda a sociedade angolana pode não ser no jiu-jitsu mas alguma coisa que tu puseste na tua cabeça e levaste para toda a tua vida e achaste que deu resultado a persistência é a chave quando sonhamos quando queremos tudo acontece vai ter obstáculos vai ter mas é o que vai fazer de ti ser campeão ou não definiu quem tu és a persistência então temos de ser persistentes nunca a desistir a persistência está aqui a Luzimeira a deixar o seu contributo para todos nós infelizmente já estávamos na reta final e ouvimos e foi uma conversa muito divertida eu aprendi conheci um bocadinho do que é o jiu-jitsu na sua totalidade acredito que tenha muito mais para se falar de jiu-jitsu mas as portas desta casa vão estar sempre abertas quando quiseres partilhar alguma coisa só gritar por mim mesmo que não estejas cá eu estiver aqui eu vou passar este conhecimento eu vou falar sobre este esporte porque a intenção é fazer emergir das cinzas tudo aquilo que nós amamos e achamos que vale a pena e há pessoas que podem também vestir a camisola e ter um futuro sobre isso e isso já poderá tirar muita gente da rua e até atingir patamares que nunca se assinharam então a minha ideia é partilhar este tipo de conhecimento mostrar como as pessoas começaram onde passaram e onde chegaram e tu foste a prova do que começaste mas eu ainda não cheguei só atingir um pódio mundial já é chegar a algum lado sim sim mas ainda não cheguei ainda falta é daquelas pessoas que ainda não está satisfeita com o que tem mas é assim esporte é isso é isso esporte é tu queres mais e mais e mais enquanto puderes fazer exatamente então bora nós estamos aqui vamos esperar mais títulos teus e com certeza vais voltar a esta casa a dizer olha mais um tipo e sendo uma mulher mês da mulher não podia ser diferente não podia não podia não podia ela esteve aqui está aqui e está a mostrar tudo a todas vocês mulheres e homens porque os homens também têm seus déficits e muitas das vezes não querem mostrar o que só mostra que são mais fracos para começar aí quando um homem que se sente fraco e não mostra a fragilidade para poder ter ajuda eu vou chamar esse homem mais fraco ah sim sim ele é fraco não quer mostrar a sua dificuldade para ser ajudado esconde é um sinal não está bom mas não quer sumir então pronto nós mulheres estamos sempre aqui abertas para apoiar tudo e qualquer que for as debilidades fraquezas de qualquer ser humano com certeza desde os nossos desde os de fora estamos sempre aqui presentes para apoiar e sendo atletas temos essa coisa de abraçar todos que estão à nossa volta no mundo desportivo e a Luzi Mery está aqui partilhou mostrou e nós agradecemos quem ouviu essa entrevista está aí mais uma dica vai poder voltar a ver essa entrevista que vai ser colocada no Youtube na nossa rádio urbana na página da rádio urbana fiquem ligados que vem coisa boa por aí Luzi deixas o teu beijinho a quem para quem vai os teus beijinhos tens beijinhos para mandar beijinho para o meu irmão que fez um ano de vida a mais sim sim pelos 19 anos dele uau quem mais só o teu irmão Luzi meu irmão vai sair bilolá em casa não não quero vai 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 o meu irmão vai para todo mundo que está assistindo que tiver seu tempinho para estar aqui as minhas amigas a minha mãe a minha filha a todos a todos a todos então família despedimos aqui um beijo bem grande um ótimo sábado e como sempre eu digo sem exageros vão comer o fun mas depois tentem equilibrar aí com uma refeição saudável não é só mal 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 açúcar 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 tudo isso faz muito mal em excesso então vamos equilibrar vamos comer assim na base do equilíbrio para termos e mantermos uma saúde estável um beijinho bem grande um ótimo final de semana todas as mulheres um hug bem apertado e estamos juntos até o próximo sábado beijo fiquem bem cuidados saúde bem estar alimentação é aqui no Urbana Fitness com Jeice Ribeiro